Deus abençoe, xalão, xalão da parte do Senhor, mais um dia buscando a face do Deus Todo-Poderoso. Buscando a face daquele que tem tudo, 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 tudo que nós precisamos. Tudo daquilo que a gente nem sabe que precisa, nem sabe, às vezes até o que a gente deseja, Ele tem. Deus é tudo para mim, é tudo para você. E que bom que você está conectado na bênção do dia, todos os dias, uma palavra vinda dEle para os nossos corações. Que o Senhor te abençoe mais uma vez. Obrigado por todos que fazem parte dessa comunidade de fé, de esperança. Você está inscrito nesse canal, quem não está inscrito, eu vou dizer para você, não fique de fora, perdendo o que Deus está liberando aqui. Se inscreva, por favor. Dá um like, tira dez segundinhos, faz um comentário. Isso sempre ajuda a impulsionar esse projeto para outras pessoas. Agora, você quer realmente, quer realmente fazer diferença? Me ajude a pregar o Evangelho, pegando o link dessa oração e passando para os seus amigos. E conversando com seus amigos, incentivando as pessoas a conhecerem esse projeto chamado A Bênção do Dia. Todos os dias aqui, nesse canal, sendo liberado uma palavra, uma oração por você. Amém? Hoje, começando uma nova semana, lembre-se que nós sempre estamos estudando os livros e os capítulos dos salmos, orando a palavra, recebendo instrução, aplicando para a nossa vida. E hoje, nós vamos começar o salmo capítulo 20, tá bom? Salmo capítulo 20. E a Bíblia diz assim, versículo 1. É um salmo de Davi interessante, que o título desse salmo está escrito aqui, Oração pela vitória. Quem crê? Quem crê que Deus tem vitória para você? Então, a Bíblia diz aqui, até Davi acreditava e ele orava a Deus. E a Bíblia diz assim, oração pela vitória. Começando no versículo 1. Esse é o versículo do dia. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação. Primeira coisa que eu vejo aqui. Se Davi está dizendo assim, que o Senhor lhe responda, significa que alguém orou, correto? Alguém orou para Deus, para ele poder, então, responder. Agora, quando foi que essa oração aconteceu? A Bíblia diz, no dia da tribulação. No dia da angústia. Interessante é que isso sempre vem à minha mente quando eu penso em versículos assim. Nós temos uma tendência natural, humana, da nossa tendência, da nossa natureza caída. De, no tempo da angústia, não orar. No tempo da angústia, da tribulação. Às vezes a gente entra num buraco. A gente entra numa preocupação, numa bulha. Onde a gente tenta racionar, pensar tudo. Usar razão para tudo. E o elemento fé, que é o mais importante, o mais poderoso. Ele é colocado de lado. E o que me alegra aqui nesse texto, é que ele está dizendo assim, no dia da tribulação, que Deus ouça a sua oração. Em outras palavras, eu orei a Deus. Na tribulação, eu não fiquei em casa. Não, eu fui para a célula. No dia da oração, eu não fiquei em casa. Não, eu fui para o culto. No dia da oração, ou no dia da tribulação, eu não fiquei resmungando, reclamando, murmurando. Não, eu fui orar. Eu fui falar com o papai do céu. Eu fui falar com o Senhor, que como eu disse no começo, aquele que tem todas as soluções, todas as respostas, tudo o que precisamos. A Bíblia diz que aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Olha só, aquele que invoca o nome do Senhor. Interessante que aqui também fala sobre o nome de Deus. Que o nome do Deus de Jacó o proteja. O nome do Deus de Jacó. Interessante que primeiro o Deus de Jacó. Quando você pensa em Jacó, você pensa em transformação, em mudança. Deus mudou a vida de Jacó. Inclusive, até o nome dele mudou. Você se lembra o novo nome que ele recebeu? Israel. O nome de Jacó foi mudado para Israel porque a vida de Jacó foi mudada. O coração, o caráter dele, houve uma transformação. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? No dia da sua tribulação, lembre-se de Jacó. Deus mudou a realidade dele. O Deus de Jacó que proteja você. O Deus de Jacó livre você. O Deus de Jacó opere na sua vida. Deus transforma a realidade. Vamos dizer juntos? Deus transforma a realidade. Mais uma vez. Deus transforma a realidade. Aliás, gente, a primeira coisa que a gente aprende de Deus na Bíblia. Se alguém nunca leu a Bíblia na vida e ela começar em Gênesis 1. Você vai ver um Deus que transforma a realidade. Um caos. Uma terra sem forma e vazia. Sendo perfeitamente transformada e abençoada pelo Criador. Deus pode criar qualquer realidade. E essa é a palavra de hoje. Deus transforma a realidade. Agora, eu preciso orar. Porque, lembre-se, eu sempre ensino isso. A oração é um convite. Ouça, a oração é um convite. Para quê? Para Deus intervir em nossas vidas. E quando você ora, você está dizendo, Deus, se envolva nisso aqui. Se mete nessa situação. Eu preciso de sabedoria, de socorro. Eu preciso de resposta. Eu preciso saber o que fazer, de direção. Deus opera em todos os sentidos. E aqui a Bíblia diz que o nome do Deus, Jacó. Quando fala do nome, também está falando da natureza. Está falando da identidade. Está falando de tudo que envolve quem é o Senhor. Quem é o Criador. E Deus se revelou várias vezes na Bíblia, por alguns nomes. Por exemplo, Jeová Rafa. O Senhor que cura. Se temos uma enfermidade, podemos clamar e confiar no nome de Jeová Rafa. Como Jeová em si. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é aquele que está na minha frente. Como a bandeira de um exército que ia à frente. Jeová, Shalom. O Senhor é a minha paz. Estou em angústia. Estou precisando de paz interior. Ou seja, clamar pelo nome do Deus, Jacó, significa não só acreditar no poder que ele transforma. E ele transforma em realidades. Mas saber quem é Deus. Ele é o Deus que salva. Ele é o Deus que cura o Senhor. Ele é o Deus que transforma. Ele é o Deus que prospera. Ele é o Deus que provê. Jeová, Jeová, Jeová Jireh. Ou seja, esses nomes em hebraico revelam. Foram formas como Deus se revelou às pessoas na Bíblia. E Deus quer se revelar no Senhor. Você tem alguma angústia no seu coração? Existe algo nesse momento que está tirando o seu sono? Existe algo nesse momento que está meio que impedindo um fluir, uma paz no seu coração? Confie em Deus hoje. Levante as suas mãos comigo. Ore comigo. Repete essa oração. Diga, Deus de Jacó, eu creio em ti. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, eu creio em ti. Tu és o mesmo da Bíblia. O mesmo Deus que respondia Davi nos salmos. O mesmo Deus a quem eu dirijo a minha oração. Obrigado, Todo-Poderoso, por ouvir minha oração. Obrigado, Deus, Criador dos céus e da terra, por estar presente em minha vida. A distância do Senhor é uma oração. Oh, meu Deus. Eu sei que o Senhor está perto de cada um de nós. Cada um que está orando aqui. Continue orando e repetindo essa oração. Diga, Deus de Jacó, o mesmo que transformou realidades e transformou o coração de Jacó em Israel. Transforma meu coração e transforma minhas realidades. Deus transforma a tribulação, oh, Deus, em mover, oh, Deus, de milagres. Em um mover, Senhor Deus, do sobrenatural. Oh, Pai, venha intervir na minha vida. Eu te apresento agora a minha situação. Agora eu vou pedir a você, em suas próprias palavras, apresente para Deus o que é que você está precisando da intervenção dele. Diga para ele se é saúde, se é família, se são sentimentos, se é o profissional, se é o seu chamado ministerial. Diga para Deus nessa hora. E, Pai, eu agora apresento cada um deles diante de ti. Estenda suas mãos agora em direção às minhas. E, Pai, eu abençoo os teus filhos e eu declaro sobre eles o teu favor. Eu declaro sobre eles, Senhor Deus, a tua graça. Eu declaro, Senhor Deus, sobre eles a manifestação do teu poder, do teu poder sobrenatural. Oh, Deus, intervenha. Senhor Deus, se manifeste. Eu aplico o sangue de Jesus sobre a sua vida agora. E eu declaro angústia. Vai à cruz do Calvário. Em nome de Jesus. A tribulação agora receba a visitação de anjos. Anjos de Deus à sua volta. O Senhor, assim como ajudou Jacó, vai ajudar você. O Deus que transformou a vida de Jacó vai transformar a sua. O Deus que prosperou Jacó, que tirou ele do buraco. E trouxe ele em uma grande prosperidade. Assim, o Senhor Deus vai transformar e prosperar você. Busque a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Deus transforma a realidade. Sim, Deus transforma a realidade. Mas busque a Deus no dia que você precisa. Principalmente no dia que você precisa de transformação. Não se esqueça do Senhor. Coloque ele em primeiro lugar na sua vida. Em nome de Jesus, te abençoo e declaro paz sobre você. Quem pode dizer amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu vou te pedir, seja parceiro comigo nesse projeto. Pegue essa oração, passe para pessoas. Passe para pessoas que precisam disso. Tá bom? Passe para a sua família, seus grupos familiares. Passe para os seus amigos. Muita gente está precisando dessa oração. Tá bom? Deus te abençoe. Amanhã a gente está aí de volta com a benção do dia. E não se esqueça de se inscrever no canal. Dá um like. E dez segundinhos mais. Faz um comentário. Que vai ajudar a impulsionar esse vídeo para muita gente. Deus te abençoe. Beijos e bênçãos. Te amo. Com o amor de Jesus. Shalom.